O Neymar é um jogador muito importante, ele sabe muito bem disso, é um dos grandes jogadores do futebol mundial e eu quero que ele esteja muito bem, recuperado totalmente, se Deus quiser. A nossa torcida é para que isso aconteça, que eu acho que ele tem um espaço por tudo aquilo que ele já realizou dentro da seleção, porém ele precisa estar seguro, tranquilo, equilibrado e principalmente focado, até porque nós temos um objetivo grande e claro pela frente. E ele com certeza faz parte de todo esse processo, desde que esteja totalmente e plenamente recuperado. Já tive uma conversa inicial e foi muito boa, como sempre. O Neymar é um grande profissional, ele sabe disso, ele sabe a importância que tem dele estar totalmente concentrado e desenvolvendo as suas melhores condições, até porque tudo que ele possui é raro em um atleta. E ele precisa fazer com que isso se transforme em ação, se transforme em resultados. Ele, num primeiro momento, aguardando pela sua recuperação. Tá aí, Dorival Júnior, essa entrevista na íntegra vai ao ar no nosso canal do YouTube na próxima quinta-feira. Entrevista dele lá em Manchester com o Fred Caldeira, concedida hoje. A gente vai trazer alguns trechos aqui ao longo do programa. Você viu, Ricardo Martins, que ele lançou até um beatbox ali na resposta, né? Opa, legal. Boa noite pra você. Você é bom no beatbox? Não, não sou bom, não. Help me, help you, Otávio. No break, no break você é bom. Não, também não sou muito bom, não. É o seguinte, acho que a resposta do Dorival, a primeira parte dela é muito importante. Quando ele fala, ele tem que estar focado. E o Neymar precisa realmente voltar a jogar futebol. A gente sabe que ele tem uma lesão, tá se recuperando da lesão, mas o Neymar tem se preocupado muito mais fora de campo do que dentro de campo. O Neymar é um jogador desta classe, evidentemente, ninguém aqui é idiota de dizer o contrário, mas o Neymar precisa focar de novo no futebol. Já tinha dito isso antes dele ir pro futebol dos Emirados, sei lá onde ele tá, lá nas Arábia. Na Arábia Saudita. Isso, muito obrigado. Que ele deveria retornar ao Brasil, e eu continuo com esse pensamento. O melhor pro Neymar, pra seleção brasileira, é o retorno dele pro Brasil. Rua Princesa Isabel? Número 77, as portas estão abertas. Ele esteve lá outro dia. Mas seria muito bom pra ele e pra seleção brasileira, a volta dele ao futebol brasileiro. Porque se ele for pra Europa, voltar à Europa, ele não vai jogar mais no time de ponta. Acho muito difícil ele conseguir uma recolocação no time de ponta. Apesar que não vai ter o salário que tinha, né? Ele voltar ao Brasil aqui, ele vai deitar. Vai readquirir toda a confiança. Teve outro jogador que fez esse papel duas vezes, voltando ao Brasil, e disputou bem a Copa do Mundo. Pode ser um bom caminho pro Neymar. Essas imagens que a gente tá vendo aí, são imagens dele treinando no Al-Rilau antes da lesão, né? Ele se reapresentou nessa semana, mas tá só fazendo o trabalho lá de recondicionamento físico. Tem cerca de quatro meses da cirurgia, pode botar mais uns seis meses pela frente aí até ele poder... É por isso que eu digo ano que vem, né? Voltar a trabalhar com bola. É isso. O Neymar rápido pra jogar no que vem. E a CBF já informou oficialmente que ele não joga, não tem nenhuma chance de ele jogar a Copa América aí no meio do ano e tal. Acho que a resposta é boa também do Dorival. Acho que ele tem que se colocar. Ele não tá ali de favor. É um dos principais projetos, ele usa esse termo, né? É que eu acho que ele vai no ponto humanizado da história e de um cara que já trabalhou com o Neymar, que teve em Treveiros, mas que também viu uma das melhores versões do Neymar ou o início de um cara muito grande. Tá 100% resolvido isso aí, tá? E acho que a resposta dele, ela é justa, ela é correta e quando fala no focado, aí cada um vai levar pra onde quiser, mas até a questão de lesão ou do extracampo ou das pressões, e a entrevista que ele deu ao Dazoni lá há um tempo atrás, onde ele colocou em xeque a participação dele na próxima Copa, depois acho que até ele reviu, mostra o quanto em alguns momentos o desgaste, seja por qualquer questão, pode de fato atrapalhar o foco 100% do Neymar na seleção, por quê? Ou por cansaço, ou por questão física, ou por qualquer outra coisa. Mas é a última, né, Formiga? É a última. Ou vai nessa Copa do Mundo pra ser campeão, ou abraça, esquece. Então, foco também, né? Nesse ponto, eu acho que o título lá do Messi fez, acendeu um pouco de esperança de um roteiro que ele pode escrever. Tem quem acredite, tem quem não acredite, tudo bem, mas essa página tá ali e pode ser escrita, mas também pode não ser. Lembrando, esses dias vazou aí um trecho, vazou não, porque foi publicado, já tá rodando, o documentário lá que tem os bastidores do Tardezinha, né, que é o show do Tiaguinho e tal, um momento muito legal dele com o Tiaguinho, mostrando o quanto ele tava precisando de suporte e tal. Então, quando você fala em foco... De apoio emocional dos amigos. Também ele sair um pouco desses turbilhões extra-campo, de notícias que não tem a ver só com campo e bola, isso também faz parte dele, né, da postura dele e da equipe dele. É um foco hoje, né? Tentar administrar um pouco esse extra-campo. É gestão pessoal, né? É gestão de crise, porque isso de fato atrapalha. Ali ficou claro que por maior que seja a casca, uma hora sente. Claro que sente. E ele ali desabou, né? Por mais que ele seja blindado pra isso, né, e experimentado também com esse tipo de situação. Douglas, boa noite pra você, eu queria saber o quão grande tem que ser o tamanho. Só matando desse assunto, pra passar pro Douglas, esses dias, minha mulher me mandou hoje um trecho, acho, da Julia Roberts, falando de um período em que ela postou... Uma linda mulher. Ela postou, ela tá com 50 anos, postou uma foto dela com a sobrinha, eu acho, e a galera comentou... Tomando carta. É. E aí o pessoal começou a cair de pau na aparência, não sei o quê, e ela fala, cara, eu sou altamente confiante, mas aquilo me tocou. Então, assim, até a galera grande, que a gente acha que é inatingível, que não sei o quê, sente. Ainda mais nessa geração rede social, né? Então, você imagina, assim, um cara muito mais novo, o Neymar, com um nível de hate absurdo. É difícil, o foco, eu acho, também passa por isso, tá? Eu ia te perguntar, Douglas, o quão grande tem que ser o tamanho do Neymar nesse novo ciclo da seleção, tendo em vista que ele já mostrou, ou pelo menos pensou em determinado momento, que não fosse mais jogar com a camisa do Brasil, cogitou-se essa hipótese na cabeça dele, ele vem de uma lesão bem grave, né? De ligamento cruzado no joelho, vai ficar um bom tempo fora e competindo numa liga agora muito mais fraca, né? Que é a liga saudita. Como é que você enxerga o tamanho do Neymar pra seleção brasileira daqui pra frente? Boa noite, Otávio, boa noite a todos. Cara, ele tem que ser a referência, ele tem que ser o espelho, né? Esqueceu o extra-campo, o fora de campo, mas dentro do campo ele ser a referência não só de qualidade, mas às vezes um piquezinho a mais que ele der, pô, vai transformar todo mundo, porque os caras vão falar, pô, se o Neymar tá correndo, é gigante e tá correndo desse jeito, por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode correr um pouquinho a mais pra ele? Então assim, esses detalhes talvez façam com que ele tenha mais uma vida útil e longa na seleção, né? Pós a lesão, obviamente. E aí a galera que tá do lado fala assim, pô, foi o que aconteceu com o Messi, pô. O Messi, cara, ele, de vez em quando, ele saia pra dar um bote no cara, fazer uma falta. E aí você precisa fazer isso, porque daí você mexe com o brilho dos outros jogadores também. Mas assim, eu não sei... Passa um recado, né? Na Copa isso ficou muito claro com relação ao Messi, inclusive no jogo com a Holanda, quando em todos os documentários já saíram sobre, inclusive o da HBO Max, que é muito bom, o pessoal fala, naquele jogo tocaram no lugar lá do Messi e eles poucas vezes viram o Messi daquele jeito e todo mundo foi pilhou junto, né? Foi ficando endiabrado junto com ele, né? Eu não sei o que vocês imaginam, seria melhor a volta do Neymar quanto antes ao futebol brasileiro, ou não. E outra coisa, o Neymar tem uma diferença pro Messi, por exemplo. Na seleção brasileira, os jogadores admiram muito o Neymar quando ele está lá. Ele é ídolo de muitos jogadores que lá estão. Mas na seleção argentina era muito diferente. Pô, tu imagina tu entrar num vestiário, os caras estarem cantando uma música que você é o tema da música, pô. Isso deve ser, assim, surreal, cara. Os caras cantavam uma música que o Messi era o tema da música, cara. E ele cantava junto. A gente faz o jogo pro Neymar, pô. Vamos fazer a música dele? A gente faz o jogo pro Neymar, bota lá os caras. É um nível acima da idolatria. É, acima. Já é endeusado. Endeusado.